A última hora direto da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro na cerimônia da entrega da medalha Pedro Ernesto ao delegado Ramagem, deputado federal e pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. Estamos aqui com essa pessoa ilustre, Leandro Serqueira, que é pré-candidato a vereador do Bolsonaro em São Gonçalo. Leandro Serqueira, fala um pouco dessa homenagem, da importância e da trajetória do PL e do Ramagem aí na construção de um Rio de Janeiro melhor. Boa noite, para mim é uma honra estar participando. Como todos sabem, o delegado Ramagem, o currículo dele é uma coisa absurda. Então o Rio de Janeiro precisa de alguém com a capacidade, com os trabalhos prestados por um cidadão tão nobre igual o delegado Ramagem. E o Rio de Janeiro tem pressa, não dá mais para esperar, não pode mais arriscar você ficar mais quatro anos e esperar por uma coisa que já poderia estar acontecendo há 12. A atual gestão da Prefeitura já está à frente da Prefeitura há mais de 12 anos. Então já está na hora, no sangue novo, no sangue bolsonarista, uma pessoa que o nosso presidente Bolsonaro escolheu, né, diante de tantos outros bons candidatos, pré-candidatos, diante de tantas outras personalidades do PL, o nosso presidente escolheu o Ramagem, que confia nele, sabe da sua capacidade. Então hoje eu vim lá de São Gonçalo, depois de um dia de trabalho, um dia puxado, eu faço uma pré-campanha lá representando a família Bolsonaro nessa importante cidade também do nosso cenário, que por sinal está muito bem amparada pelo capitão Nelson. E não poderia deixar de vir aqui prestar essa justa homenagem ao nosso futuro prefeito do Rio de Janeiro. É um dos gargalos que a gente tem visto, é uma área que você é especialista, na segurança pública. O que é necessário fazer para melhorar a segurança pública, tendo em vista que o povo, as pesquisas mostram que é o pior problema do Rio de Janeiro. É necessário uma campanha do governo federal junto aos deputados? É necessário botar mais guardas na rua? É necessário equipar melhor? O que é necessário e prudente que a prefeitura pode ser feita através da sua guarda municipal? Então, a segurança pública, ela é de possibilidade, acho que de todos os órgãos, tanto federal, estadual. Mas aqui no Rio de Janeiro, principalmente na capital, eu acho um erro muito grande a gente não ter armado ainda a guarda municipal. Porque você vê que a guarda, tem pessoas ali altamente capacitadas, tem guardas até com duas faculdades, assim como em São Gonçalo também é assim. Então, aqui no Rio de Janeiro, eu acho que hoje a colaboração que a prefeitura poderia dar, hoje, o cidadão que anda pelas ruas, pelo grande rio, seria armar a guarda municipal. Acho que seria uma contribuição muito importante no que diz respeito à prefeitura, já que a segurança pública, todos nós sabemos que a maior parte é a responsabilidade do Estado e também do governo federal. Então, deixo uma mensagem final aí para o delegado Ramage e para o povo de São Gonçalo. Isso aí. Primeiro, parabenizar o nosso amigo, o nosso querido futuro prefeito do Rio de Janeiro, dizer que o Rio de Janeiro vai estar em excelentes mãos, diante de uma pessoa tão preparada. E mando aqui um abraço para todo mundo lá de São Gonçalo, dizer que São Gonçalo hoje está muito bem representado com o nosso prefeito, Capitão Nelson, que com certeza vai ganhar no primeiro turno. E se a população olhar o governo do Capitão Nelson, que é de direito, que é do PL, e ele faz tanta coisa com tão pouco dinheiro, é sinal que aqui no Rio, com esse dinheiro que tem aqui, que é muita grana, muito dinheiro, com certeza o Ramage vai fazer um excelente trabalho. Muito obrigado, Leandro. Última hora, notícia levada a sério.